Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Sabatinas Eleições 2022, dando sequência a essa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Bahia, uma parceria da TV Alba com o Jornal à Tarde. Já conversamos com os pré-candidatos Kleber Rosa, do PSOL, e Jerônimo Rodrigues, do PT. Neste programa, nosso convidado é o pré-candidato do PL, Partido Liberal, João Roma. Ele que é natural de Recife, Pernambuco, começou a morar em Salvador em 2002, é formado em Direito, deputado federal licenciado e tem passagens como gestor público pela Prefeitura de Salvador e Ministério da Cidadania, onde foi titular da pasta. Um prazer tê-la aqui conosco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, para mim é uma grande oportunidade poder estar conversando com você, que pode decidir o futuro da Bahia e do Brasil. Assim como as demais entrevistas, esta também terá 30 minutos de duração e esse tempo começa a ser contado a partir de agora. Por que o eleitor deve apostar em seu nome como candidato ao governo da Bahia? Para que nós possamos ter uma Bahia de mãos dadas com o Brasil, para que nós possamos terminar um ciclo de uma política atrasada, de uma Bahia que é um estado grandioso, que tem um território maior do que a França, um povo valoroso que se destaca em tudo que se propõe a fazer, mas a Bahia tem ficado para trás perante outros estados, justamente porque tem uma prática política do empreguismo, uma prática política da perseguição, uma prática política do toma lá, dá cá e é isso que a gente tem visto nos meios de comunicação. Então, de fato, o que eu tenho percebido é que o povo da Bahia quer sim essa mudança e não adianta uma mudança de seis por meia dúzia. Queremos dar uma oxigenada no Estado, libertar a nossa Bahia para que cada vez mais possamos atrair investimentos e gerar oportunidade de emprego e renda para o nosso povo, para que a Bahia seja grandiosa, para mostrar que a Bahia não é problema para o Brasil, que é a nossa Bahia, é solução para o Brasil. O senhor ainda aparece numa posição um pouco confortável nas pesquisas de intenção de voto, aparece em terceiro lugar, em algumas pesquisas empatado tecnicamente com o segundo colocado, mas ainda bem distante do primeiro colocado, seu principal opositor. O que o senhor espera para reverter essa situação? Qual dado novo a sua campanha deve apresentar para o eleitor capaz de mudar esse atual momento com base na preferência dos eleitores? Nós trabalhamos com a verdade e tudo isso que se vê aí é muito natural. Uma pesquisa onde mostra que quase 40% dos baianos ainda não me conhecem, o que é também natural, mas já conhecem o meu trabalho. A frente do Ministério da Bahia, implantamos o Auxílio Brasil, que saiu do Bolsa Família com R$ 189,00 para um mínimo de R$ 400,00 e agora R$ 600,00, o que ajuda muito a vida do cidadão necessitado para colocar comida dentro de casa. Cada vez mais nós estamos trabalhando para que a nossa Bahia seja um motivo de orgulho para cada um de nós. E é isso que eu tenho feito. E com graça de Deus a gente tem conseguido cada vez mais ter êxito na nossa caminhada. Nós queremos uma Bahia de mãos dadas com o Brasil, para que a Bahia possa se experimentar as coisas que estão dando certo no nosso Brasil. Nós vemos um Brasil avançando no orgulho do nosso verde e amarelo e o governo da Bahia remando para os lados. Essa nossa caminhada é conversando diretamente com cada cidadão baiano, para que as pessoas possam se mostrar que estão compreendendo o processo político e sabem o que vai estar em jogo no final do ano. Se as pessoas querem seguir com o Brasil tendo orgulho do nosso verde e amarelo, ou voltar para um passado que era motivo de decepção e de vergonha para muitos brasileiros. Eu tenho certeza e tenho percebido o sentimento de mudança que está no coração do povo baiano. E isso que nos motiva para seguir firme no nosso propósito, para que a gente possa ter cada vez mais orgulho da nossa Bahia. O senhor faz questão de associar o seu nome ao do presidente Jair Bolsonaro, que não lidera as pesquisas de intenção de voto aqui na Bahia. Por mais que seja coerente essa associação, como é que o senhor avalia quem pensa o contrário, que pode até ser um tiro saindo pela culatra o senhor associar seu nome ao do ex-presidente Bolsonaro, ao do presidente Bolsonaro, que não tem uma boa aceitação entre a maioria dos eleitores aqui na Bahia? Isso de acordo com as pesquisas. Mas nas ruas a gente percebe que o povo baiano tem recebido o presidente Bolsonaro com muito carinho e muito entusiasmo. As pessoas têm percebido quem de fato está ajudando aqueles que mais precisam. Só na área social nós mais do que triplicamos os recursos. Aqui na Bahia o presidente não foi vitorioso nas eleições últimas. Por outro lado, ele tem tratado a Bahia e os baianos com muito respeito e muito carinho. Um exemplo disso é que o PT, que durante muito tempo levou o voto do povo baiano, não entregou de volta sequer um quilômetro de BR duplicado no estado da Bahia. Já Bolsonaro está avançando com a 101, quem vai para a Lagoinha vê um palmo de concreto, estrada de qualidade. A 116 já chegou duplicado até Santa Bárbara. E estivemos com ele em Feira de Santana, naquele movimento com tantas pessoas abraçando o presidente, para ver as máquinas na pista duplicando a avenida Contorno de Feira de Santana, a maior cidade do interior do Nordeste brasileiro que por décadas esperou promessas que não eram realidade. Por isso, quando o presidente Bolsonaro foi, nós já vimos as máquinas na pista levando esse benefício para a população. Tudo isso o nosso povo está enxergando e está vendo quem de fato está fazendo para melhorar a vida do baiano. E o futuro da Bahia está na mão de cada um. E eu tenho certeza que não vai ser conversa bonita, nem propaganda enganosa que vai levar o nosso povo na conversa. Eu estou confiante que a Bahia vai ser um motivo de orgulho para todos nós e vai demonstrar que no próximo 2 de outubro nós vamos dar uma reviravolta no nosso Brasil e vamos levar o nosso presidente Bolsonaro para a reeleição, dando exemplo que ninguém é dono do voto do povo baiano. Que nós temos sim muito valor e esperança no coração para que a gente possa buscar oportunidade para cada um poder melhorar de vida. O senhor faz questão de criar uma identidade com o presidente Jair Bolsonaro, afinal foi ministro na gestão dele, migrou para o partido dele, se coloca como um aliado de Bolsonaro. Mas existe lugar para um João Roma também mais crítico em relação à gestão de Bolsonaro? O que, por exemplo, existiria de negativo no governo que na sua avaliação precisa melhorar? O governo do presidente Bolsonaro tem sido transformador na vida dos brasileiros. O presidente Bolsonaro foi eleito e ele deu sequência a uma transformação. Muitos falavam de um Brasil que estava apartado e muita gente tentou dividir o nosso Brasil. Mas o que nós percebemos é que ninguém vai conseguir dividir o nosso Brasil. Por quê? Porque Bolsonaro resumiu isso em uma palavra muito clara. Menos Brasília e mais Brasil. E as pessoas hoje estão vendo o governo chegar na vida das pessoas. Antigamente, Brasília era um planeta, a vida real nossa era outra. Havia o mundo dos políticos e o mundo da vida real. As obras iam para a África, para Cuba, para a Venezuela e não chegavam para benefício da população. Eu estava ao lado do presidente lá no Rio Grande do Norte no dia 9 de fevereiro, quando eu vi chegar a água do Rio São Francisco. Uma transposição que durante 16 anos fizeram obras mal feitas, fizeram todo tipo de desmando. E com três anos o presidente Bolsonaro fez chegar a água no Rio Grande do Norte. E agora já autorizou o canal do Sertão Baiano, que vai ser a redenção para toda a nossa Bahia. Além de outros projetos, como o canal da redenção em Irecê, como a interligação com a bacia do Vaza Barris, que vai perenizar desde Uauá, Canudo, seguindo por toda a Calha Norte do nosso estado, entrando pelo estado de Sergipe. Então, cada vez mais você observa um governo que tem trabalhado em benefício do cidadão, não um governo que fica fazendo artimanhas de gabinete ou olhando a composição de cada um. Quando ocorreram as fortes chuvas aqui no estado da Bahia, prontamente eu liguei para o governador Rui Costa e criamos lá um gabinete em conjunto para ser mais eficaz naquele momento que a população pedia socorro. E quem pede socorro não escolhe quem pede socorro. Naquele momento, várias prefeituras da Bahia decretaram o estado da calamidade e emergência. Todas receberam apoio do governo federal. Nenhuma foi perguntada qual partido político que fazia parte. É dessa forma que o governo Bolsonaro tem transformado o nosso bairro. E essa transformação precisa chegar na Bahia. Porque o Brasil está avançando, mas o governo da Bahia está remando para os lados. Queremos sim que a Bahia caminhe de mãos dadas com o Brasil. Não tem espaço para nenhuma crítica ao governo, não? Olha, sempre estamos aí para melhorar tudo o que foi feito. São muitos episódios. Eu mesmo, como presidente Bolsonaro, quantas são as vezes que nós debatemos, discutimos. E, inclusive, eu não sabia como era trabalhar com o presidente Bolsonaro. Eu estava como deputado, primeiro mandato como deputado federal. No primeiro ano, consegui ser reconhecido como um dos destaques do Congresso Nacional. E, ao chegar para trabalhar com o presidente, ele foi de instrução muito clara comigo. Disse, Roma, faça o que é certo. E faça de tudo para ajudar os mais necessitados. E, assim, nós seguimos, tanto com o Auxílio Emergencial, quanto com o Auxílio Brasil, ajudando na vida de milhões de brasileiros. Muitos momentos são de divergência, de discussões aprofundadas. E o presidente Bolsonaro não é reativo. Ele, muitas vezes, muda de opinião quando enxerga os fatores que estão na mesa e a gente pode estar avançando. Eu acho que muita coisa tem avançado. E, a cada tempo, nós estamos aqui para estar evoluindo, para estar buscando cada vez mais aperfeiçoar as ações do governo em benefício do cidadão. O governo federal tem se empenhado para aprovar no Congresso Nacional uma PEC que cria e amplia uma série de benefícios sociais há três meses das eleições. Medidas com um custo total de mais de 41 bilhões de reais. Além de instituir um estado de emergência, a PEC abre caminho para um governo Bolsonaro ampliar gastos públicos de forma que não tenha problemas, seja com a legislação eleitoral, seja com a legislação fiscal. Qual o impacto de uma PEC como essa no processo eleitoral em curso, candidato? A proposta de amenda constitucional é aprovada por senadores e deputados, inclusive de diversos partidos políticos. É, portanto, a medida do Congresso Nacional e o presidente Bolsonaro tem se empenhado cada vez mais para dar suporte ao cidadão brasileiro. Foi assim na pandemia, quando muitos disseram fique em casa, a economia a gente vê depois. Para quem está numa casa confortável com o salário certo no final do mês, tudo bem. E quem está debaixo de uma brasilite, quando o sol logo cedo bota para fora de casa e não sabe o que vai colocar para o filho comer meio-dia? Meio-dia bate na casa de todo mundo. O presidente Bolsonaro é incansável em tentar trazer soluções para melhorar o povo brasileiro. Cada vez mais nós estamos trabalhando com isso. E não é por causa de uma legislação eleitoral que ele ia deixar de tomar providências nesse momento. Fez isso baixando os impostos, zerando o imposto do gás, zerando o imposto do óleo diesel. E a consequência está aí. A gasolina baixou na bomba. Diferente do que foi o Rui Costa, que entrou até com a ação na justiça para não baixar os impostos. O Rui Costa, que durante a pandemia não aliviou um milímetro da cobrança de impostos para os baianos. Inclusive a Bahia com a gasolina mais cara do Brasil. E ele, mais uma vez, tentando transmitir a responsabilidade para Bolsonaro, por causa da refinaria. A refinaria da Bahia vende diesel mais barato que a Petrobras. E mesmo assim, graças ao imposto do governo, o povo estava pagando a gasolina mais cara do Brasil. Cada vez mais a gente observa que as ações precisam ser tomadas. Por acaso o presidente Bolsonaro ia esperar de braços cruzados passar um processo eleitoral para ajudar o povo que está sofrendo nesse momento? Não. Sabemos que a pandemia passou, mas as consequências dela pernuram na nossa sociedade. E sabemos que estamos enfrentando uma guerra da Rússia com a Ucrânia, que isso traz consequências até para países ricos, como a Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro saiu na frente, em socorro ao povo brasileiro. Ampliando o benefício social, mais uma vez, o que mostra quem realmente está do lado do mais necessitado. E também trazendo soluções para que a nossa economia possa cada vez mais ser competitiva. E dessa forma, comemoramos hoje a criação do maior número de empregos na história do Brasil. É esse Brasil que nós queremos. Um Brasil que siga adiante, não que fique remando para os lados. Mas ainda em relação a essa PEC, por que benefícios sociais previstos só até o fim deste ano? E há três meses das eleições, como é que o senhor avalia, quem avalia, quem classifica essa PEC como uma medida eleitoreira? Olha, são pessoas que realmente não estão sensíveis com o sofrimento do povo brasileiro. Nós sabemos que temos uma situação circunstancial nesse momento. Os projetos são cada vez mais eficazes para atenuar o sofrimento da nossa população e que todo mundo possa melhorar de vida. Antigamente, no Bolsa Família, quem conseguia um emprego com carteira assinada, perdia o benefício. Hoje, no Auxílio Brasil, quem consegue um emprego com carteira assinada, tem a garantia de passar mais dois anos no programa, ainda recebe um benefício extra de mais de R$ 200. O que mostra que passar dificuldade não é vergonha para ninguém. O que nós queremos é um Estado que possa ajudar as pessoas. E é isso que nós estamos percebendo no Brasil de hoje, que é o Brasil do século XXI, onde a Bahia precisa chegar para a Bahia não ficar toda hora sendo vexame, com o pior ensino, uma saúde pública que não chega para a população e uma violência que já superou o limite tolerável. Cada vez mais nós observamos que as coisas precisam ser feitas imediatamente para benefício da população. Uma PEC, repito, é aprovada pelo Congresso Nacional com anuência de diversos partidos, inclusive partidos de oposição. Então, realmente, é muita mesquinheza aquele que quer classificar uma ação como essa em benefício do povo brasileiro, numa situação que claramente todos percebem que é de dificuldade e dizer que isso é uma medida eleitoreira. Qualquer ação do governo tem impacto na avaliação do governo ou até mesmo nas eleições, mas isso não pode omitir o governante de trabalhar em benefício do seu povo. E por que benefícios sociais só até o fim do ano? Naturalmente, dentro de uma medida como essa, se você passa o exercício fiscal, você já torna a medida permanente. O que nós estamos vivendo é um período circunstancial, porque além da saída da pandemia, nós estamos enfrentando um período de guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Isso gera consequências, mesmo em países ricos, como aumenta a inflação e a carestia. O que nós precisamos é criar mecanismos que possam fazer frente a isso. Os combustíveis estavam caros. Agora, Bolsonaro abriu mão dos impostos e isso está baixando a gasolina na bomba. E o benefício social é fundamental para que cada cidadão, onde já foi zerada a fila, famílias onde a Bahia tem a maior quantidade de famílias beneficiadas. A Bahia, que é o Estado brasileiro, que tem a maior quantidade de famílias na faixa da pobreza e extrema pobreza. Tem mais pessoas recebendo o Auxílio Brasil aqui na Bahia do que pessoas com carteira assinada. É nesse momento que a gente precisa ter um reforço para que se supere esse momento de dificuldade e o Brasil continue seguindo adiante, inclusive gerando mais empregos. Quais são as suas principais propostas de governo, candidato? A principal dela é mudar a postura do governo. Existem várias questões que vão para além do quesito de gestão. Um caso é a segurança pública, por exemplo. O governo federal mandou mais de 90 milhões para o Estado da Bahia. O governo não conseguiu gastar sequer 20% disso. Recursos para treinamento dos nossos policiais, recursos para equipamentos. A verdade é que a Bahia nunca teve um governo que desse valor às suas forças policiais. Um soldado da PM passa 14 anos como soldado e não tem uma promoção. Recebe gratificação que não incorpora seu soldo. Muitos estão tendo que sair de suas casas porque o crime organizado está chegando e eles estão tendo que morar de aluguel. Como é que esse cidadão sai de casa para proteger a sociedade? Cada hora é respondendo o processo administrativo disciplinar. Cada hora é menos suporte da sua chefia imediata para que ele seja cada vez mais firme perante a criminalidade. Quem sofre com isso? Toda a nossa sociedade. Imagine alguém do setor de bares e restaurantes que já enfrentou a dificuldade que foi durante a pandemia e agora quando tenta abrir o seu estabelecimento, um avalanche de arrastões, de toda sorte, de toda ordem de desmandos no estado da Bahia, onde a polícia fica de mãos atadas. A criminalidade está perdendo respeito até com a polícia que tem o monopólio da força. O que nós queremos é um estado que tenha mão firme para poder fazer o enfrentamento e não fazer da Bahia território muito apazível, um território, um solo fértil para o crime organizado. A violência na Bahia não é um crime esporádico. Ela está instalada em todo o estado, até na área rural, que antes era sinônimo de paz e tranquilidade e hoje as pessoas colocam grados e janelas nas portas. Queremos é que o governo da Bahia mude essa postura para que a gente tenha esse enfrentamento como fez Minas Gerais e São Paulo quando foram contudentes com aqueles que estavam assaltando bancos, fazendo um novo cangaço e hoje o novo cangaço está instalado na Bahia. Isso não pode ser permitido. Quem tem que andar de cabeça erguida é o cidadão, não bandido, que tem que partir a mil da Bahia porque aqui não vai se criar. Quero insistir na pergunta, candidato. O senhor falou que a primeira coisa seria mudança de postura do governo, depois teceu aí uma série de críticas ao governo. Mas o que existe de concreto, de propostas? O senhor já tem um plano de governo definido? Temos várias propostas de governo por todas as áreas. A começar pela diminuição de impostos no estado da Bahia. A começar por reformular o programa social no estado da Bahia. Hoje a Bahia é o estado brasileiro que tem a maior quantidade de pessoas na faixa da pobreza e extrema pobreza. O que é que isso demonstra? Que as políticas sociais do governo não estão sendo eficaz para que as pessoas melhorem de vida, para que as pessoas superem a condição de pobreza. O que nós queremos é criar também o Auxílio Bahia, para que com ele nós possamos dar oportunidade para que o cidadão possa ter ainda mais suporte e poder melhorar de vida. como tem feito no Auxílio Brasil. Vários estados já tem programa similar, como São Paulo e Distrito Federal. E nós precisamos criar aqui na Bahia, que é o estado que tem a maior quantidade de pessoas na faixa da pobreza e extrema pobreza. São muitas propostas que nós temos que mudar essa postura para quebrar esse ciclo vicioso de uma política ultrapassada no estado da Bahia. A Bahia que tem ficado para trás em relação a outros estados. Há cerca de um século, a Bahia só perdia na economia para o Rio de Janeiro. Hoje de perto para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E o que é que está errado? Uma prática política do empreguismo, do toma lá, dá cá, da perseguição e que não melhora a vida das pessoas. Uma política que cada político poderoso fica olhando para o seu umbigo, mas não trabalha para melhorar a vida do cidadão. Queremos inverter essa lógica. Uma Bahia que cobre menos impostos, porque toda hora você vê uma cobrança ferrenha de imposto em cima do cidadão. Isso tira a competitividade do estado da Bahia. Queremos uma Bahia com qualidade de ensino, com serviço público de qualidade na área da saúde. Uma senhora que chega hoje numa fila de madrugada, se o médico passa um exame, acabou. Seis meses ela não consegue esse exame. E a culpa vai além da regulação. Todos falam, ah, essa é a regulação da morte. A regulação é o sistema. O que está errado é o governador achar que é parede de pronto à clínica que vai melhorar a vida das pessoas. Não, precisamos da saúde de verdade. Hoje os médicos na Bahia passam até quatro meses sem receber o seu salário. Foram obrigados a emitir nota fiscal. Sequer direito trabalhista tem. Muitos médicos queriam ir para o interior, para os seus laços familiares, para desenvolver sua profissão. Mas não tem o menor respaldo do governo para fazer isso. Tudo é centralizado em Salvador. Se a pessoa quer fazer um tratamento oncológico, tem que ir para Salvador, de qualquer um dos 417 municípios do estado da Bahia. E o médico não tem esse suporte. Um promotor, um juiz, quando vai para o interior, ele tem suporte do governo. Ele tem a garantia do seu salário. O médico não. Então são essas coisas que nós precisamos mudar no estado da Bahia. Pois sem essas mudanças, a gente vai continuar marcando passo e ficando para trás, inclusive em relação a outros estados do nosso Brasil. Numa eventual vitória, sua candidata, como seria, por exemplo, os seus 100 primeiros dias de gestão? Uma gestão, um choque de gestão nesse primeiro período, o senhor colocaria em prática o que, por exemplo? Seria dias de muito trabalho, de muitas transformações. E coisas muito simples, por exemplo, exercer a plenitude da justiça para muitas categorias. Que hoje vê um governo que dizia que defendia o serviço público e que virou as costas para o servidor público. As pessoas dizem muito que a culpa é da burocracia. Não. A burocracia veio para trazer método, impessoalidade, sistema, melhorar a eficácia do serviço público. Mas o que se vê toda hora são as pessoas virando as costas e não querendo ir no âmago da questão, que é corrigir as disfunções da burocracia. Justamente aquelas disfunções que fazem com que o estado fique olhando para o seu umbigo e não melhore a vida do cidadão. O que nós queremos é fazer uma mudança radical. trazer primeiro a diminuição de imposto no estado da Bahia, aliviar o setor produtivo e quebrar essas amarras de uma estrutura que dificulta a vida de todo mundo. Falo dos produtores, mas também isso resvala no cidadão. Se um produtor rural quer perfurar um poço, passa anos sem conseguir sequer a outorga desse poço. Sabe qual é a consequência disso? Não consegue financiamento no banco, não consegue continuar a produzir. E se produz sem autorização do estado, vai ter rapidamente, aí sim o estado funciona e aparece lá para colocar multa, para prejudicar aquele que está produzindo e gerando emprego. Essa concepção é que precisa mudar no estado da Bahia, para que a gente possa sim gerar emprego e renda para o nosso povo. Não é nem o governo, nem as prefeituras que geram emprego. Quem gera emprego é quem produz. No campo, na indústria, no comércio, nos serviços. E é para essas pessoas que a gente tem que parar de dificultar. E a Bahia é um dos lugares no Brasil que está justamente na contramão, cada vez mais dificultando quem quer produzir. Estamos perdendo vantagem competitiva para todos os estados. Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, até na área de distribuição de alimentos ou bebidas, tem impostos mais baratos do que a Bahia. Resultado disso, as empresas têm invadido e deixado de gerar empregos aqui no estado da Bahia. A Bahia tem perdido investimento até para o Ceará. E falo Ceará de propósito, porque o Ceará também é governado pelo PT. Mas conseguiu levar investimentos, como por exemplo, um grande investimento na área de energia renovável, de hidrogênio verde, que poderia ser estratégico para o estado da Bahia. A Bahia perdeu por uma ação estratégica para o estado do Ceará. Então, essas coisas precisam ser observadas pelos baianos, que estão cada vez mais tendo oportunidade de enxergar quem de fato faz por essas pessoas. E cada vez mais mostrar que não tem amarras, porque ninguém é dono nem do voto, nem da opinião do povo baiano. Eu tenho certeza que as pessoas que estão enxergando isso vão dar uma resposta nesse próximo outubro. Qual seria o seu primeiro ato, candidato, numa eventual vitória sua? Baixar impostos. Quais? ICMS, que é o principal imposto do governo, mas mais do que isso. São muitas taxas, são muitos processos que você vê no estado da Bahia, cada vez mais dificultando a vida do cidadão. Tem um ato simples, por exemplo, o presidente Bolsonaro criou o Pix. Isso facilita a vida do cidadão, que não precisa estar toda hora tendo que sacar dinheiro para ir lá fazer suas coisas. Hoje você vai numa baiana de acarajé, você passa o Pix e come o seu acarajé. Isso facilitou, isso bancarizou uma quantidade muito grande de pessoas que não tinham acesso ao sistema bancário. Carteira de motorista. Será que realmente o cidadão precisa de 5 em 5 anos ir lá, pagar todas as taxas do mundo, perder um dia de trabalho para poder renovar sua carteira de motorista? E quando o cidadão está ali na sinaleira e ele mais uma vez tem que... O que ele vai comer no almoço? Então, com todas essas medidas, a gente consegue estar simplificando a vida do cidadão. O mundo hoje está muito ágil. Não é só a nossa sociedade aqui. As coisas estão avançando de uma forma muito rápida. E hoje é um momento especial para o Nordeste e para a Bahia em principal. Por quê? Nós estamos vivendo a mudança tecnológica com tecnologia de informação e comunicação. A chegada da infraestrutura do Estado da Bahia com ferrovia este e leste e estradas duplicadas. Cada vez mais a tecnologia de acesso à água potável. As transposições chegando cada vez mais e disponível para quem produz. 70% da energia hoje do Estado da Bahia vem de fonte renovável. Mas todas essas oportunidades precisam ter liga, precisam ter cada vez mais sinergia para que isso melhore a vida do cidadão. E isso não vai acontecer se o governo não estiver cada vez mais atraindo investimentos. Para isso nós precisamos de segurança jurídica e, antes de tudo, segurança pública. Porque hoje, quem vai investir no lugar que sabe que não tem nenhum suporte do governo do Estado? Quando recebe uma ordem judicial, o próprio gabinete do governador desautoriza a polícia militar a ir lá para desocupar uma área, por exemplo, que foi invadida irregularmente. Então, são muitos os entraves que a Bahia dispõe hoje que precisam ser ajustados. Então, precisamos puxar isso, chamar o feito à ordem, chamar a responsabilidade para o governador. E não ficar transferindo responsabilidade, como o Rui Costa sem feito. Hoje, quando a gente vê a questão da violência na Bahia, o governador abre a boca e diz que o crime organizado tem criado muitos empregos para os jovens. O nome disso não é emprego, é descaminho e o sofrimento de pais e mães de família. Mas o que é que nós queremos fazer? Trazer, sim, investimentos. Poder estar gerando oportunidade para que cada um deles possa melhorar de vida. Hoje, ele diz que a violência está assim na Bahia porque Bolsonaro permitiu a compra de armas de fogo para o cidadão de bem. Alguém já viu um bandido entrar na loja para comprar uma arma de fogo? Não. Para o bandido, chega rápido e chega fácil. Agora, cabe ao governador chamar a responsabilidade para si. Porque no Brasil todo está diminuindo os crimes violentos e na Bahia tem aumentado. Será que isso não é estranho? Será que não está muito claro de quem seria essa responsabilidade? Candidato, recentemente o colunista Lauro Jardim do Globo noticiou um encontro seu com o senador Jacques Wagner, que é do PT, no gabinete do senador. Um encontro que teria tido como propósito focar mais na polarização entre bolsonaristas e petistas e barrar os números favoráveis de Assemineto. Esse encontro, de fato, existiu e teve qual propósito? Nunca esteve no gabinete do senador Jacques Wagner, mas poderia aí ser o menor problema. Eu me reúno com todas as pessoas do mundo político nacional. Inclusive, para aprovação do Auxílio Brasil, eu tive que tratar com pessoas de diferentes partidos. Do PSOL, do PT, do PSB. Estive com vários parlamentares. Estive com o governador Jacques Wagner no plenário do Senado da República, tratando de temas republicanos. O PT, inclusive, foi favorável à aprovação. Diferente do que estava tentando fazer o governador Rui Costa na aprovação da PEC. Ligando para todo mundo para descumprir o acordo e não aprovar a PEC, que trazia muito benefício para o cidadão. Então, encontros são republicanos e natural da vida pública. Porque agora todo mundo sabe quem é que faz oposição ao PT na Bahia e no Brasil. Eu faço oposição, eu faço críticas ferrenhas. E para todo mundo está muito claro que eu estou ligado ao presidente Bolsonaro e sei o que quero para a Bahia e para o Brasil. Diferente de outros que não sabem se é carne ou se é peixe, que toda hora fica querendo buscar interlocução com o PT, de acordo com as notícias que disseram que procurou até Zé Disseu, e fica procurando cada vez mais se dissimular para a população, dizendo que só se preocupa com a eleição da Bahia. Por acaso a Bahia não está no Brasil? Nós precisamos sim saber o que queremos para o futuro da Bahia e o futuro do Brasil. Eu não tenho o menor constrangimento em conversar com quem quer que seja. Assim como eu fiz durante as chuvas que ocorreram na Bahia, assim como eu fiz durante toda a minha gestão do Ministério da Cidadania, onde administrei recursos três vezes superior ao orçamento do governo do Estado da Bahia. E recebi a todos de forma transparente e republicana, tratando do interesse do cidadão. Nas chuvas, mais de cem prefeituras da Bahia declararam o Estado de emergência e calamidade, todas receberam apoio do governo federal. Nenhuma foi perguntada qual era o partido político que fazia parte. É dessa forma que nós agimos, olhando o benefício do cidadão, e não com conchavos políticos e conversas atravessadas. Todos sabem muito bem como é a nossa postura. Eu estou contra o PT e ao lado do presidente Bolsonaro. O senhor disse que se coloca à vontade para conversar com qualquer corrente política num eventual segundo turno entre PT e União Brasil. O senhor se sentiria mais à vontade para conversar com qual dessas correntes? Nós estaremos no segundo turno e vamos transformar a história do Estado da Bahia. O que eu vejo por onde ando são as pessoas me recebendo com muito carinho e cada vez mais demonstrando, através dos seus olhares, dos abraços apertados, que querem uma mudança para valer no Estado da Bahia. Essa mudança não vai ser de seis por meia dúzia. Nós temos que dar um freio de arrumação nesse Estado e fazer com que a Bahia seja grandiosa. Não com que a Bahia fique sendo motivo de vexame para o Brasil, com pior ensino, sem saúde, com a segurança pública, que dá um horror para cada cidadão. Ninguém quer vestir. Você, senhora, vai levar seu filho na escola com o coração na mão, que sabe que na esquina pode morrer por causa da porcaria de um celular. É essa Bahia que nós queremos mudar. E por onde eu tenho andado, eu tenho percebido essa confiança. Eu estou cada vez mais enxergando, não olhando para pesquisas que ninguém sabe de onde veio, mas vendo sim uma mudança que está acontecendo lá na base, de forma espontânea. Quando o presidente Bolsonaro veio à Bahia, a população mais uma vez saiu das ruas para receber o presidente Bolsonaro e mostrar o que quer para o nosso futuro. Ninguém vai mandar na opinião, nem no voto, nem na vontade do povo baiano. E essa movimentação a gente está vendo acontecer. Eu tenho muita confiança que com a força do nosso povo, com a confiança que eles estão me transmitindo, nós teremos sim uma vitória para que a Bahia possa sim melhorar a vida e dar oportunidade para cada cidadão. Candidato, o senhor tem mais praticamente um minuto para as suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que é chegado o momento de a gente ver uma Bahia de mãos dadas com o Brasil. É chegado o momento de a gente mostrar que a Bahia não é problema para o Brasil, porque a nossa Bahia é solução para o Brasil. Precisamos mudar os pilares que estão aí de uma política atrasada, onde cada político poderoso olha para o seu umbigo, mas não melhora a vida de você, cidadão. Nós queremos dar oportunidade para que todo mundo possa melhorar de vida. não dividir o Brasil, como já tentaram muito, mas nós sabemos que ninguém vai conseguir fazer isso. O povo brasileiro, especialmente o baiano, é um povo valoroso, que se destaca em tudo que se propõe a fazer. Então eu quero contar com a sua ajuda, para que possamos a cada momento transformar e levar a verdade. Em cima de tantas informações e verídicas que a gente vê nesse tabuleiro, queremos trabalhar com a verdade. E com a verdade vamos fazer com que o povo baiano, cada vez mais, ande de cabeça erguida e seja orgulho para o nosso Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Pré-candidato João Roma, pré-candidato ao governo do Estado da Bahia, muito obrigado. Até uma próxima então. Obrigado. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri